Mostramos hoje, em reportagem do UOL, diálogos inéditos do tenente-coronel Mauro Cid, que era uma espécie de faz-tudo do presidente Jair Bolsonaro durante sua gestão, a existência de uma orientação oficial para o pagamento de despesas apenas em dinheiro vivo relacionadas à primeira-dama Michele Bolsonaro. Nessas conversas mantidas entre Mauro Cid e assessoras de Michele, todos eles externam a preocupação de que aquela prática viesse a público, de que chegasse a investigadores do Ministério Público. Em um dos diálogos, Mauro Cid chega a dizer que se aquilo viesse ao conhecimento do Ministério Público, Michele poderia ser acusada da prática de rachadinha, da mesma forma que Flávio Bolsonaro também foi acusado, que é justamente o desvio de recursos públicos para o pagamento de despesas pessoais. Então a gente conta todos os detalhes nessa reportagem que você confere na minha coluna no UOL neste sábado. Obrigado. Bem, como vocês viram, a Michele Bolsonaro de Santa só tem a cara. Mauro Cid, segundo os próprios áudios mostram, errou, sabendo que estava errando. Além disso, o passado da família Bolsonaro não ajuda muito, e só reforça as suspeitas. De acordo com o relatório de análise da PF, divulgado pelo veículo, os diálogos revelam a existência de uma dinâmica sobre os depósitos em dinheiro para as contas de terceiros e a orientação de não deixar registros e impossibilidades de transferências. O Queiroz, que matou 10, era o braço direito operador do Bolsonaro. Ele foi acusado de 10 homicídios, mas isso é só um objetivo lateral. O que ele era mesmo era operador da grana. Operador da grana. Tem uma filha chamada Natália. Entra na internet, meu irmão, vê se eu estou falando a verdade. Ela e mais cinco nunca pisaram em Brasília, não tem identidade funcional. Tudo isso eu tenho em documento. Tudo isso eu tenho em documento. E o Bolsonaro, ele assinava o RICI e o Bolsonaro estava o dinheiro no bolso. E ensinou isso para os filhos, que fizeram isso na Câmara do Rio, na Assembleia do Rio de Janeiro, e financiando milícia, meu irmão. Se você jogar uma carteira de trabalho no meio dessa família Bolsonaro, a corrida é grande. Enquanto isso, Bolsonaro anunciou ontem que irá processar Lula pela fala sobre a responsabilidade das mortes na pandemia. Disse que os números são absurdos, porque o Lula falou em milhões de mortes. Horas, que o Lula parece estar caduco é fato. Lula errou nas casas decimais, mas é óbvio que o que ele quis dizer é que o Bolsonaro foi responsável por centenas de milhares de mortes. Não é só ele que afirma isso, tem várias outras pessoas que afirmam o mesmo. Vai processar todo mundo, ou só está tentando arrumar um jeito de desviar o foco da imprensa sobre as várias investigações contra ele e sua família? É como se tivesse passado um furacão nesse país e tivesse destruído. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência, a medicina e respeitar o povo que precisava tomar vacina. Agora, vamos falar sobre as joias do Bolsonaro. Saiu uma reportagem dizendo que o valor das joias foram avaliadas pela Receita Federal em 5,6 milhões de reais, e não os 16 milhões ditos anteriormente. Porém, o que a reportagem mostra é que os valores podem ser muito maiores do que os 16 milhões iniciais. Conforme está escrito na matéria, uma análise preliminar do setor de perícias em geologia da PF, que mantém um laboratório de alta tecnologia no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília, indica que o valor pode superar esse montante. De qualquer forma, independente do valor milionário final, é inexplicável que o Bolsonaro tenha recebido esse valor, sem nenhuma contrapartida, e também é inexplicável a tentativa de entrar no país sem declará-las. Agora, um novo personagem da história será investigado. A PF já pegou o celular dele, que era o chefe do setor de presentes da presidência, no governo Bolsonaro. O Marcelo da Silva Vieira é um capitão da reserva, da Marinha do Brasil. Ele, então, teve participação direta, segundo declarou no dia 12 de abril, à Polícia Federal, na tentativa da presidência da República, especialmente do Mauro Cidio, ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, de tentar reaver aquelas joias que ficaram retidas no Aeroporto Internacional de São Paulo. Durante o depoimento, Marcelo disse que essas conversas com o Mauro Cidio ocorreram por meio de aplicativos de mensagem. Bom, o que a Polícia Federal diz é que os dias foram passando, e esse celular não chegou. O delegado Adalto Machado, que comanda as investigações, então procurou a defesa do Marcelo, solicitou novamente o celular, e o advogado teria dito a ele que não entregaria o telefone celular. A Polícia Federal, então, avaliou a necessidade de pedir judicialmente um mandado de busca e apreensão, e isso foi feito. A Justiça Federal, em Guarulhos, mas o juiz lá em Guarulhos negou esse pedido. O Ministério Público Federal, então, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, aqui em São Paulo também, e então o desembargador autorizou a realização dessas buscas na data de hoje. Eles querem verificar se aquilo que o Marcelo disse em depoimento ocorreu, de fato, na troca de mensagens, especialmente com o capitão Mauro Cidio. Bem, quem está envolvido em todos esses casos, seja a suposta rachadinha da Michele, seja o das Joias, e vários outros casos, é o braço direito e ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cidio. Pois bem, com a soltura do Anderson Torres, muitos apostam que o Mauro Cidio já vê uma luz no fim do túnel para não delatar o Bolsonaro. Aliás, já falam até que ele assumirá a culpa pelo cartão do Bolsonaro. Bem, existem suspeitas também que os advogados do Anderson Torres tenham feito acordo com a PF para ter acesso a informações sobre outros personagens. Isso explicaria a rápida soltura feita pelo Alexandre de Moraes. Então está tudo tranquilo com o Anderson Torres? Não é bem assim, né? Eu conversava com alguns aliados de Bolsonaro e eles me disseram que eles temem que tenha havido algum acordo de bastidores entre os advogados de defesa de Anderson Torres e a Polícia Federal, que publicamente ele não poderia aparecer que está de fato colaborando, dando informações para a PF, mas que poderia estar ali, por debaixo dos panos, contribuindo e colaborando para essa investigação. E a entrevista de hoje levantou mais uma suspeita, porque vamos lembrar que quando surgiu a informação de que ele cedeu senhas inválidas para a PF, os advogados admitiram isso, disse que aquilo tinha sido resultado do abalo do estado emocional dele, que ele estava com o estado emocional totalmente abalado, com a saúde frágil, e que por isso ele teria fornecido senhas erradas. Mas que eles colocavam à disposição da PF para providenciar o acesso da Polícia Federal, dos investigadores, ao conteúdo nas nuvens do celular dele. Pois bem, hoje eles tentaram, quando foram questionados sobre a senha, não foi bem isso, na verdade, olha, eles não souberam responder direito, disseram que teve um laudo técnico da Polícia Federal, feito sob sigilo, que foi passado para eles, e aí eles responderam a isso sob sigilo, e questionado em mais de uma oportunidade, durante essa entrevista, ele falou, não, eu não posso, eu peço a compreensão de vocês, essa parte está sob sigilo. E a gente sabe, o Otávio tem acompanhado isso bem de perto, que o celular de Mauro Cidio é visto como um elemento de prova importante nessas investigações, porque podem estar ali, por exemplo, troca de mensagens com a minuta do golpe, que ele diz que até agora tem dito que não, olha, alguém me entregou, não tinha importância nenhuma, mas a APF trabalha com essa informação e acha que pode encontrar esse dado no celular, então, hoje, Leilani, apesar de terem ficado, aliviados ontem com a soltura, aquela suspeita foi reforçada hoje por essa informação do advogado, que não é informação, mas fala, está tudo em segredo, essa parte eu não posso falar. Então, aí tem aquela suspeita de bolsonarista de que possa estar acontecendo um acordo nos bastidores entre os dois lados.